Um acidente envolvendo um veículo Onix e uma carreta chamou a atenção de quem passava pela avenida 25 de agosto. O incidente ocorreu nas proximidades do semáforo entre o cruzamento com a rua Rio Madeira. De acordo com testemunhas, o motorista do Onix estava estacionado nas proximidades do local, quando ele decidiu realizar uma manobra para adentrar a avenida, com o sinal ainda fechado prestes a abrir. Nesse momento, uma carreta passava pelo local. O motorista da carreta, sem visibilidade suficiente, acabou atingindo o Onix e o arrastando por alguns metros. O carro de passeio ficou atravessado na pista, mas felizmente, apesar do susto, não houve feridos. O trânsito precisou ser interrompido por alguns minutos até que o Onix fosse retirado do local. A polícia militar foi acionada para organizar o trânsito. Motoristas que passavam pelo local relataram a gravidade da cena. Embora o acidente tenha resultado apenas em danos materiais, as autoridades alertam para que os condutores respeitam o trânsito e tenham paciência, além da cautela ao realizar manobras perto de veículos pesados.